Eu sou a Peppa, esse é o meu irmãozinho George, essa é minha mamãe e esse é meu papai, Peppa Pig. Trabalhar e brincar. É uma linda manhã de sol. Ah, que belo dia pra fazer nada. Tá, o papai Pig adora fazer nada. Papai, o senhor não vai trabalhar hoje? Não, Peppa, hoje é sábado. O papai Pig não trabalha aos sábados. Papai Pig, vai se atrasar pro trabalho. Mas é sábado, mamãe Pig, não é? Não, é quinta-feira. O papai trabalha às quintas-feiras. Até mais tarde! Tchau, tchau! Coitadinho do papai, tem que ir trabalhar. Mamãe sortuda, pode brincar em casa o dia todo. Eu não vou brincar, eu vou trabalhar no meu computador. O George quer jogar o jogo da Senhora Galinha Feliz. George, podemos jogar o jogo da Senhora Galinha Feliz depois que eu terminar o meu trabalho. A Suzy e sua mãe vêm pegar a Peppa para a escolinha. Olá, Peppa! Olá, Suzy! Tenham um bom dia na escola! Tchau, tchau, mamãe! Trabalhe muito! Dona Ovelha, a senhora trabalha ou a senhora brinca? Eu vou trabalhar muito duro hoje. Eu vou para a academia. O que a senhora faz na academia? Eu corro, pulo e salto. Mamãe, isso não é trabalhar. Isso é brincar. A Peppa e a Suzy chegaram na escola. Olá, pessoal! Olá, Peppa! Olá, Suzy! Oh, oh, crianças, hoje nós vamos brincar de loja. Quem quer ser o vendedor? Eu! Peppa e Suzy podem ser as vendedoras e todos os outros podem ser os clientes. A Peppa e a Suzy vão trabalhar na loja de mentirinha. Peppa, o que nós temos que fazer? Eu vou pegar o dinheiro, Suzy. E você pode ficar nas prateleiras. Tudo bem. O Danny será o primeiro cliente. Olá, vendedora! Olá, senhor Danny! Pode me dar alguns biscoitos, por favor? Suzy, será que temos alguns biscoitos? Não, mas nós temos um telefone de brinquedo. Quanto vou pagar por isso? Olha só, ele custa 100 moedas, por favor. Muito obrigada. Próximo, por favor! Olá, vendedoras! Podem me dar um pouco de pão, por favor? Não, mas posso te dar uma casa de brinquedo. Será que gostaria de uma sacola, senhor? Sim, por favor. Tudo bem, mas isso vai custar uma moedinha. Por favor! Ah, eu não tenho dinheiro suficiente. Você pode pagar a próxima vez que vier. Puxa, esse é um trabalho duro. É! Olá, vendedoras! Poderiam me dizer o que eu posso comprar com mil milhões de moedas, por favor? Suzy, olha só. Me diz o que temos por milhão de moedas. Uma cenoura? Sim, por favor. A Rebeca gosta de cenouras. Hora de ir para casa. O papai pede os caras. Papai, você teve um dia de muito trabalho? Sim, eu estive trabalhando duro. Nós também estivemos trabalhando duro. Nós fomos vendedoras, papai. Sabia disso? Blá, 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 blá. E fim. E imprimir. Mamãe Pig terminou seu trabalho. Tudo bem, George. Agora nós podemos jogar o jogo da Senhora Galinha Feliz. Nós merecemos. Mamãe Levada. Vem cá, está jogando a Senhora Galinha Feliz? Ah, isso porque o George e eu terminamos o nosso trabalho. Não é isso, George? Todos nós terminamos nossos trabalhos. Então vamos jogar.